boa tarde gente sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal mostrar pra vocês aqui comprei mais uma caminhonete cheia de cenoura para dar para os meus porcos eu comprei uma depois eu comprei um caminhão cheio já acabou agora comprei mais uma caminhonete mas vai ter que comprar mais semana porque esportes comendo viu comendo bem gostou da cenoura olha só que maravilha os pocos aqui são bem tratado é cenoura é chuchu é abóbora é mandioca quando tem manga e manga é só coisa orgânica né tem que ser bem tratado né meu marido já tá levando lá pra eles eu vou um pouco estava aqui enchendo mais um saco para levar pra eles o foco aqui de casa é bem tratado é agora é abacate né olha que beleza né esse porco tá muito bem alimentado viu opa eles gostam de abacate olha aí brigando nós pequenininho brigando por conta de abacate ó beleza hein que coisa mais boa hein que coisa mais boa Vamos ver se agora chega aqui perto Quero que isso ia chegar Esse que é um louco Ficou de abacate Tá tomando sol aí, filho, tá? Tá tomando sol, tá? Não é Isso aqui tá difícil, viu? Porque faz bagunça demais Aqui tá muito pepê Muita bagunça Esparcada Come bastante, viu? Olha aí que beleza Os leitãozinhos comendo abacate, olha Estão brigando aí Pra ver quem come mais Opa Tá doido, ué? Mas vocês gostam de um abacate, hein? Opa Tá levando a poeira Não, tem aqui não Tá lá embaixo, ó Tá lá embaixo, ó Beleza, né? Benção de Deus, né? Deus é lindo e maravilhoso Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí